Alô amigos, esse é o canal Roberto Kodama trazendo mais Santos pra você. E olha a informação, Sampaoli no Santos é possível? Vamos saber detalhes dessa informação neste vídeo, mas antes eu peço a você, meu amigo, alô torcedor do Santos, te inscreve no canal, te inscreve no canal, porque aqui no canal Roberto Kodama sempre tem notícias importantes do Santos pra você. Te inscreve no canal, dá joinha, deixa o seu comentário que eu quero saber a sua opinião e compartilhe este vídeo. Olha só, contrato até 2024, foi confirmado direto da Espanha, bomba sobre Sampaoli faz torcida do Santos enlouquecer na web. A Argentina fez um ótimo trabalho no peixão, matéria de bola VIP que vamos elucidar agora, vamos detalhar agora neste vídeo. Jorge Sampaoli é um treinador muito bem conceituado, fez trabalhos empolgantes no futebol brasileiro, principalmente no Santos. O torcedor do Santos tem uma boa visão aí do Sampaoli, por outro lado a figura e o pacote todo do treinador são um caso à parte. O argentino não é uma pessoa que goza de prestígio com dirigentes, jogadores e empresário, as coisas precisam ser do jeito dele. Por mais que sua saída do peixão não tenha sido de uma boa maneira, é inegável que o peixão jogou muita bola quando estava sendo treinado pelo gringo. Só não foi campeão brasileiro porque o Flamengo do Jorge Jesus estava em outra rotação. O Flamengo do Jorge Jesus era outra categoria. Mas quando ambos se enfrentaram, Sampaoli aplicou 4 a 0 na Vila Belmiro e perdeu apenas de 1 a 0 no Maracanã. Enquanto Odair Helm está bastante pressionado pelos resultados ruins e o desempenho muito aquém do esperado, a torcida santista já iniciou a campanha para Rueda não perder tempo e trazer Sampaoli que está em péssima fase no Sevilha. O comandante, inclusive, pode ser demitido a assinar a rescisão a qualquer momento. Sampaoli seria uma boa para o Santos? Deixe nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Pois a imprensa espanhola traz a notícia que se o Sevilha não vencer o Fenerbahçe ou o Almeria, será mandado embora. Ou seja, o treinador deve ficar livre no mercado muito em breve. Sampa tem contrato com os espanhóis até junho de 2024. O Santos não tem a convicção que o trabalho de Odair vai seguir e muita gente nos bastidores quer a chegada de um novo comandante. Sr. André Scueda, bota moral na mesa, mostra a força de bastidor e demite Odair e Falcão. Traz gente que dê vontade e tenha noção do que é o Santos FC. Dorival e Sampaoli, as duas únicas opções no mercado no momento para dar a volta por cima. Tem elenco, não tem motivação, disse um torcedor santista. Outro torcedor disse no Twitter, Santos e Sampaoli eram um casamento perfeito. Digo ainda mais dentro de campo, mas o careca é extremamente chato e se acha maior que tudo e todos, então fica complicado. Admito que queria ver ele de volta por aqui. Um dia, disse outro torcedor, Sampaoli vai cair no Sevilha e seu contrato até 2024 não vai existir. A hora é agora, traz o homem, disse outro internauta. Sampaoli fez esse elenco jogar bola em canto santistas. Jean Mota foi craque do Paulistão em 2019. Outra internauta comentou, Tá aí, você torcedor do Santos, você prefere que o Odair continue, ou que venha Dorival Júnior, ou que venha Sampaoli? Deixe nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E o mais importante, claro, meu amigo, alô torcedor do peixe, te inscreve no canal, te inscreve no canal, porque aqui no canal Roberto Kodama, eu trago tudo sobre o Santos. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus. Tchau, tchau.